Quero ficar no seu olhar Dourado como o seu colar Brilhando como esse lugar Quero que a liberdade seja ampla Por os pássaros que como eu e você Busca no silêncio dos verões Uma nova barra litoral Um ponto distante do Atlântico Vem pra lá de mim, de você Onde a lua nasce cheia Entre coqueirais e brilha Simplesmente para iluminar Uma gente simples resistente Dessa louca exploração Que a mão da grana quer implantar Areal perdido Entre capunga, morro branco Pra lá Muito pra lá Uma barra nova muito além do Ceará 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 Uma barra 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 muito além do Ceará